Chora cachorro, agora que tu perdeu tu dá valor né Fiquei sabendo que você nunca deu amor pra ela O mundo girou, a fila andou Hoje é você que vive correndo atrás dela Te avisei, passei a fita A sua gata virou capa de revista É só gramo, ostentação Você largado levando a vida de cão Chora cachorro, chora cachorro Chora e vai contando até três Chora cachorro, chora cachorro Não deu valor, agora ela é sua ex Chora cachorro, chora cachorro Chora e vai contando até três Chora cachorro, chora cachorro Não deu valor, agora ela é sua ex Fiquei sabendo que você nunca deu amor pra ela O mundo girou, a fila andou Hoje é você que vive correndo atrás dela Te avisei, passei a fita A sua gata virou capa de revista É só gramo, ostentação Você largado, ostentação Você largado levando a vida de cão Chora cachorro, ostentação 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 Chora cachorro, chora cachorro Chora cachorro, chora cachorro Chora e vai contando até três Chora cachorro, chora cachorro Chora cachorro, chora cachorro Naveguei nas águas da solidão Procurando o amor do futuro Encontrei no seu coração Porto seguro Mergulhei bem fundo nesse amor Flutuei na força dessa paixão Naufraguei no mar dos teus beijos Maré da sedução Me deitei na praia do teu corpo Me queimei no calor do teu sol Velejei nas águas do desejo Cobrido em teu lençol Balancei nas ondas dos teus cabelos Piscado em teu anzol Esse amor aconteceu Uma tarde de verão Com o olhar apenas já Nasceu essa paixão Esse amor aconteceu Uma tarde de verão Com o olhar apenas já Nasceu essa paixão Mergulhei bem fundo nesse amor Flutuei na força dessa paixão Naufraguei no mar dos teus beijos Maré da sedução Maré da sedução Me deitei na praia do teu corpo Me queimei no calor do teu sol Velejei nas águas do desejo Cobrindo em seu lençol Balancei nas ondas dos teus cabelos Balancei nas ondas dos teus cabelos Com o olhar apenas já Com o olhar apenas já Nasceu essa paixão Esse amor aconteceu Uma tarde de verão Com o olhar apenas já Nasceu essa paixão Com o olhar apenas já Nasceu essa paixão Sofre não, coração Dentro da vila eu estouro no Brasil Chora não, bebê De copo cheio, coração vazio Só em pensar me dá um arrepio Eu vou vivendo mesmo de lembranças Não tem outro jeito Se eu pudesse voltava ao passado Reprisaria o que a gente fez Eu te daria a vida de princesa Se você me desse uma chance outra vez Eu tô sofrendo Na mesa de um bar De copo cheio, coração vazio Sem ninguém pra amar Eu tô sofrendo O que vou fazer? Vê se perdoa Se ainda me ama Não me faz sofrer Leandro Guavila O Estouro do Brasil De copo cheio, coração vazio De copo cheio, coração vazio Só em pensar me dá um arrepio Eu vou vivendo mesmo de lembranças Não tem outro jeito Não tem outro jeito Se eu pudesse voltava ao passado Reprisaria o que a gente fez Eu te daria a vida de princesa Se você me desse uma chance outra vez Eu tô sofrendo Na mesa de um bar De copo cheio, coração vazio Sem ninguém pra amar Eu tô sofrendo O que vou fazer? Vê se perdoa Se ainda me ama Não me faz sofrer Eu tô sofrendo Na mesa de um bar De copo cheio, coração vazio Sem ninguém pra amar Eu tô sofrendo O que vou fazer? Vê se perdoa Se ainda me ama Não me faz sofrer Vê se perdoa Se ainda me ama Não me faz sofrer Vê se perdoa Se ainda me ama Não me faz sofrer Vê se perdoa Vê se perdoa Vê se perdoa O que tinha pra falar O que tinha pra falar já acabou Saiba que eu te amei muito no passado Mas as suas palavras Me deixou tão chateado É muito tarde pra falar de amor Saiba que eu te amei muito no passado Mas as suas palavras Mas as suas palavras Me deixou tão chateado É muito tarde pra falar de amor Eu tinha certeza que não ia conseguir Ficar mais um minuto aqui sem vir aqui A me procurar Estou abrindo logo o jogo pra você Não venha me dizer que se arrependeu Eu não vou voltar Saiba que eu te amei muito no passado Mas as suas palavras Mas as suas palavras Me deixou tão chateado É muito tarde pra falar de amor Saiba que eu te amei muito no passado Mas as suas palavras Me deixou tão chateado É muito tarde É muito tarde pra falar de amor Eu tinha certeza que não ia conseguir Ficar mais um minuto aqui sem vir aqui A me procurar Estou abrindo logo o jogo pra você Não venha me dizer que se arrependeu Eu não vou voltar Eu não vou voltar Eu tinha certeza que não ia conseguir Ficar mais um minuto aqui sem vir aqui A me procurar Estou abrindo logo o jogo pra você Não venha me dizer que se arrependeu Eu não vou voltar Eu não vou voltar Eu não vou voltar Pela décima vez Olha eu de novo bebendo por ela Foi assar pra mim um a zero pra ela Alguém filmou tudo e postou na hora Eu assumo, falei Que por você eu não iria mais chorar Foi de cabeça quente, falei sem pensar Mas quando amor é de verdade Todo homem chora Todo homem chora Todo homem chora Todo homem chora Quando amor da sua vida Vai embora Todo homem chora Todo homem chora Todo homem chora Quando amor da sua vida Vai embora E esse eu quero oferecer a todos os cachaceiros do Brasil Pela décima vez Pela décima vez Olha eu de novo bebendo por ela Foi assar pra mim um a zero pra ela Alguém filmou tudo e postou na hora Eu assumo, falei Eu assumo, falei Eu assumo, falei E por você eu não iria mais chorar Foi de cabeça quente, falei sem pensar Mas quando amor é de verdade Todo homem chora Todo homem chora Todo homem chora Todo homem chora Quando amor da sua vida Vai embora Todo homem chora Todo homem chora Todo homem chora Quando amor da sua vida Vai embora Sofre não, bebê Pedro Ávila O estouro do Brasil Eu nunca imaginei alguém Alguém assim como você Eu nunca encontrei Você não tem explicação Você fez com meu coração Foi amor, eu sei Numa noite de domingo Numa festa com os amigos Aqui no planeta Terra Você foi uma estrela Que brilhou no céu A minha espera A gente se esfarrou O clima então ficou Ficamos juntos Depois daquela trança Fiquei com a mente zonsa Te amando muito Foi bom eu te beijar na boca Te esperar a vida toda E te amar E te amar E te amar Até o amanhecer Você temeu no seu amor E esse doce me deixou Assim 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 Apaixonado por você Oh, cabaré Leandro Ávila O estouro do Brasil Chora não, bebê A gente se esfarrou O clima então ficou O clima então ficou Ficamos juntos Depois daquela trança Fiquei com a mente zonsa Te amando muito Foi bom eu te beijar na boca Te esperar a vida toda E te amar E te amar E te amar E te amar Até o amanhecer Você temeu no seu amor E esse doce me deixou Assim 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 Apaixonado por você Foi bom eu te beijar na boca Te esperar a boca Te esperar a vida toda E te amar 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 Até o amanhecer Você temeu no seu amor E esse doce me deixou Assim 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 Apaixonado por você Apaixonado por você Apaixonado por você Chama Chama Cheguei Cheguei a pensar Que sem você Não iria suportar Sobreviver Com quem Te feri Quando me perguntou Se eu não Queria mais Seu amor Responde Responde que não Responde que não E você foi embora E agora só me Restou Saudades Feliz E lembranças De você E que sem te amar Eu sofri Sou Só metade E esperanças De voltar a ser Feliz Feliz Com você Aô, paixão Essa é hit, bebê Leandro Ávila O Estouro do Brasil Não fiz nada Pra você Fiz Por mim Tudo isso Pra não viver Assim Tem um dia Longe do que Eu mais queria Que era sua Companhia Sei que te feri Quando me perguntou Se eu não queria mais Seu amor Responde que não E você foi embora E agora só me Restou Saudades E lembranças De você E que sem te amar Eu sofri Sou Só metade E esperanças De voltar a ser Feliz Feliz com você Vem ser a minha babá Vem cuidar do seu bebê Eu não paro de chorar Mamando oi de pá Chorando por você Oê 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 Mamando oi de pá Chorando por você Oê 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 Mamando oi de pá Chorando por você Oê 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 Leandro Ávila O estômago do Brasil Oê 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 Eu não paro de chorar, mamando ou de pá, chorando por você Vem ser a minha babá, vem cuidar do seu bebê Eu não paro de chorar, mamando ou de pá, chorando por você Uê, 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 uê Mamando ou de pá, chorando por você Uê, 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 uê Mamando ou de pá, chorando por você Tudo que se faz aqui se paga Só os bares que eu devo não dou conta de pagar Tô igual criança fazendo birraça Esperando você voltar Lembrar de quando você me chamava de bebê Bebê, bebê, bebê Com você na cabeça eu não paro de beber Bebê, 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 bebê Vem ser a minha babá, vem cuidar do seu bebê Eu não paro de chorar, mamando ou de pá, chorando por você Vem ser a minha babá, vem cuidar do seu bebê Eu não paro de chorar, mamando ou de pá, chorando por você Uê, 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 uê Mamando ou de pá, chorando por você Uê, 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 uê Mamando ou de pá, chorando por você Quem diz que homem não chora se enganou O homem chora quando perde o seu grande amor De cabeça baixa ele sai perambulando Com um litro na mão ele sai tombando Tentando esquecer que ele abandonou Fica desorientado querendo morrer E de pá, em bar, começa a beber Todo homem chora por amor Quem diz que homem não chora se enganou Um homem chora sim pelo grande amor Chora quando esse amor lhe deixa De cabeça baixa ele sai perambulando Com um litro na mão ele sai tombando Todo homem chora com certeza Quem diz que homem não chora se enganou Um homem chora quando perde o seu grande amor De cabeça baixa ele sai perambulando Com um litro na mão ele sai tombando Tentando esquecer que ele abandonou Fica desorientado querendo morrer E de bar em bar, em bar, em bar, em bar, em bar E de bar em bar começa a beber Todo homem chora por amor Quem diz que homem não chora se enganou Um homem chora sim pelo grande amor Chora quando esse amor lhe deixa De cabeça baixa De cabeça baixa ele sai perambulando Com um litro na mão ele sai perambulando Com um litro na mão ele sai tombando Todo homem chora com certeza Quem diz que homem não chora se enganou Quem diz que homem não chora se enganou Com um litro na mão ele sai perambulando Todo homem chora com certeza Lembro a vila no estouro do Brasil Arrebenta, cabaré Tomei a saideira na calçada Porque o boteco fechou Tava jogado, tava só um caco Passou um caminhão de lixo e me levou Tomei o spray da mão do bichador E escrevi no muro Diga não ao amor Olhei pro céu e vi uma estrela cair Fiz um pedido, queria um coração assim Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem É pra fazer amor e não amar ninguém É pra fazer amor e não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem É pra fazer amor e não amar ninguém É pra fazer amor e não amar ninguém E não amar ninguém É pra fazer amor e não amar ninguém Peguei o spray da mão do bichador E escrevi no muro e escrevi no muro E escrevi no muro, diga não ao amor O coração de rapariga Pra ver se eu fico bem É pra fazer amor e não amar ninguém É pra fazer amor e não amar ninguém E não amar ninguém Seu celular travou De tanta notificação E o número desconhecido Que antes era amor Que tinha o coração Pedindo uma noite pra te deixar em paz E o seu custo vai ser de zero reais Responde e vai Responde e vai Vai ser meu último pedido E faz mais uma vez comigo Amor estou arrependido Faz mais uma vez Só mais uma vez É o meu último pedido Faz mais uma vez comigo Amor estou arrependido Faz mais uma vez Só mais uma vez Uma noite com seu ex Seu celular travou de tanta notificação E um número desconhecido que antes era amor Que tinha um coração Pedindo uma noite pra te deixar em paz E o seu custo vai ser de zero reais Responde vai, responde vai Esse é meu último pedido Faz mais uma vez comigo Amor, estou arrependido Faz mais uma vez, só mais uma vez Esse é meu último pedido Faz mais uma vez comigo Amor, estou arrependido Faz mais uma vez, só mais uma vez Uma noite com seu ex 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 Chora não, bebê Tua falta me incomoda O teu beijo Não esqueço Um sorriso tão distante Lágrimas no rosto Eu te amo Eu me lembro de você Quase a todo instante Te procuro no meu tempo E te encontro em meu sangue Eu só te peço que você nunca me esqueça Só essa é a nossa chance Eu decidi provar Que o sentimento sempre provoca saudade E a felicidade Sei que vai me acompanhar Eu sei Eu sei Aqui no meu lugar Sei que um dia irei voltar Com uma taça de vinho Uma taça de vinho Tomamos E outra garota Ficou pra trás Eu só te peço que você nunca me esqueça Só essa é a nossa chance Só essa é a nossa chance De provar Sentimento sempre provoca saudade E a felicidade Sei que vai me acompanhar Eu sei Eu só te peço que você nunca me esqueça Só essa é a nossa chance De provar Sentimento sempre provoca saudade E a felicidade Sei que vai me acompanhar Eu sei Eu sei Amor O que será que você tá fazendo agora? Não sei se tá feliz depois que fui embora O que será que sinto que nada mudou? É Ainda não me acostumei com sua ausência A gente se amava com tanta frequência Será que já deixou de me chamar de amor? Eu não deixei Há uma saudade pendente entre a gente Me pedindo pra te procurar A sua falta tá tão evidente Acho que tá na hora de voltar Amor, eu tô chegando Arruma a nossa cama Já prepara o banho Coloca aquela lancha aí que eu gosto tanto Avisa pros seus pais que a gente tá voltando Amor, eu tô chegando Amor, eu tô chegando Vou aquecer o frio no seu corpo quente Prometo que agora vai ser diferente Vou acabar com toda a saudade pendente Ficar comigo eternamente Leandro Avila Leandro Avila O estômulo do Brasil Pega o fogo, cabaré Há uma saudade pendente entre a gente Me pedindo pra te procurar A sua falta tá tão evidente Acho que tá na hora de voltar Amor, eu tô chegando Amor, eu tô chegando Arruma a nossa cama Já prepara o banho Coloca aquela lancha aí que eu gosto tanto Avisa pros seus pais que a gente tá voltando Amor, eu tô chegando Vou aquecer o frio no seu corpo quente Prometo que agora vai ser diferente Vou acabar com toda a saudade pendente Amor, eu tô chegando Arruma a nossa cama Já prepara o banho Coloca aquela lancha aí que eu gosto tanto Avisa pros seus pais que a gente tá voltando Amor, eu tô chegando Vou aquecer o frio no seu corpo quente Prometo que agora vai ser diferente Vou acabar com toda a saudade pendente Fica comigo eternamente Fica comigo eternamente Até meu cavalo A cela ela levou Que me destruí Com tanta maldade Orgulho e rancor Ela tirou de mim E agora você me entende O que é que eu tô bebendo Ela quer me destruir Chama no piseiro É o piseiro apaixonado Chama, bebê, vai! A som traz mais um ai Não fecha o bar agora Sente aqui pra mim ouvir E depois julgo a minha história Até meu cavalo A cela ela levou Quer me destruir Com tanta maldade Com tanta maldade Orgulho e rancor Ela tirou de mim Agora você me entende O que é que eu tô bebendo Ela quer me destruir Chama no piseiro Leandro Ávila, o estouro do Brasil A som traz mais um ai Não fecha o bar agora Sente aqui pra mim ouvir E depois julgo a minha história Até meu cavalo A cela ela levou Quer me destruir Com tanta maldade Orgulho e rancor Ela tirou de mim E agora você me entende O que é que eu tô bebendo Ela quer me destruir Segura meus parceiros do forró Panker Shot Leandro Ávila, o estouro do Brasil Falando de amor Falando de amor Pense Em todo aquele amor que eu te dei Você me deixou assim Preso nessa dor Indo em direção ao fim Pense Eu confiei Eu confiei e fui sem pensar Me entreguei a você Queria te fazer um dia entender Eu só te amei Queria poder te amar todo dia Queria te ver parar na minha vida Queria poder voltar no tempo Tempo bom Tempo bom Tempo bom E hoje já não temos Pensei que o tempo Pensei que o tempo ia passar E esse amor morreria ali Mas aquele amor permanece aqui Aqui dentro de mim Queria poder te amar todo dia Queria te ver parar na minha vida Queria poder voltar no tempo Tempo bom E hoje já não temos Pensei 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 Queria poder te amar todo dia Queria te ver parar na minha vida Queria poder te amar todo dia Queria te ver parar na minha vida Queria poder voltar no tempo Tempo bom E hoje já não temos Já não temos Pensei 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 É o piseiro apaixonado Leandro Ávila, o estouro do Brasil Chama, bebê Queria me entregar Do jeito que você se entrega Que você espera Mas não dá, não dá, não dá Quando eu te vejo imagino ela Quando faço amor faço pensando nela E implorei pro meu coração te aceitar Mas tem um amor velho Que não deixa o novo amor entrar Queria te assumir Esquecer ela de vez Mas ainda amo minha ex Ainda Queria te assumir Esquecer ela de vez Mas ainda amo minha ex Ainda amo minha ex Queria me entregar Do jeito que você se entrega Que você espera Mas não dá, não dá, não dá Quando eu te vejo imagino ela Quando faço amor faço pensando nela E implorei pro meu coração te aceitar Mas tem um amor velho Que não deixa o novo amor entrar Queria te assumir Esquecer ela de vez Mas ainda amo minha ex Ainda amo minha ex Queria te assumir Esquecer ela de vez Mas ainda amo minha ex Mas ainda amo minha ex Ainda amo minha ex Ainda amo minha ex Foi 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 minha ex Lambidinha amor Quando eu passei na sua orelhinha sem se arrepiou Foi minha lambidinha amor Foi minha lambidinha amor Quando eu passei na sua orelhinha sem se arrepiou E se apaixonou Você tá me perguntando o que foi que eu fiz com você Pra te deixar apaixonada de um jeito que só eu consegui fazer E esse era o meu segredo Eu não queria revelar Mas ser perdido com esse jeitinho eu não vou negar Foi minha lambidinha amor Foi minha lambidinha amor Foi minha lambidinha amor Quando eu passei na sua orelhinha sem se arrepiou Foi minha lambidinha amor Foi minha lambidinha amor Foi minha lambidinha amor Quando eu passei na sua orelhinha sem se arrepiou Foi minha lambidinha amor, foi minha lambidinha amor Quando eu passei na sua orelhinha você se arrepiou Foi minha lambidinha amor, foi minha lambidinha amor Quando eu passei na sua orelhinha você se arrepiou E se apaixonou Quando acordo e lembro do seu rosto Do seu corpo pertinho do meu Aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória Que só agora eu caí na réia E não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta uma saudade que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Só vou continuar, não vou mais insistir Porque não dei valor pra todo seu amor E hoje eu choro com essa saudade que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Nem tão especial Porque tudo que hoje eu queria era ter outra chance Não tem mais Para voltar atrás Quando acordo e lembro do seu rosto Do seu corpo Do seu corpo pertinho do meu Aquele cabelo bagunçado Aquele cabelo bagunçado Que só agora eu caí na minha memória Não vai mais voltar Não tem mais nada aqui Não tem mais nada aqui Só vou continuar, não vou mais insistir Porque não tem mais nada aqui Porque não dei valor pra todo seu amor E hoje eu choro com essa saudade que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Nem tão especial Porque tudo que hoje eu queria era ter outra chance É mais para voltar atrás Nem mais para voltar atrás Nem mais para voltar atrás Nem mais para voltar atrás Não vai ter outra chance Primeiro, baixou um tigre no seu celular Depois, falou que tá solteira pra me provocar O que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil de você me esquecer Assim vai dar em nada Dá para o sol com a peneira apurada Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é, cê vai voltar que eu volto bem Primeiro baixou um tigre no seu celular Depois falou que tá solteira pra me provocar O que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser parte você me esquecer assim vai dar em nada Eu paro sou campeneira apurada Vai, vai porque quer Falta de amor não é, falta de carinho não é Vai, vai porque quer Falta de amor não é, falta de carinho não é Vai, vai porque quer Falta de amor não é, falta de carinho não é Cê vai voltar que eu volto bem Chama do piseiro, é o piseiro apaixonado Leandro Águila, o esforo do Brasil Chama beber Tua đavadas do Brasil Tua co buton é, faltas de carinho não é, te MESSA Tua co buton é meer rápido que eu volto bem Obrigado. 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 Obrigado.